Pessoal, esse vídeo que eu vou colocar para vocês agora, essa apresentação dessa aula, é referente a uma parte muito importante da nossa economia brasileira, que é o processo de substituição das importações. O que foi esse processo? Esse processo é um importante passo no processo de crescimento da economia. Primeiramente, se vocês enxergarem a nossa própria economia ao longo, ou lá no início do século, o que é? É uma economia baseada em que? Em produtos agroexportadores, ou em produtos agrícolas, produção mais agrícola. Em determinado período da economia brasileira, vocês vão perceber que a economia sentiu essa necessidade, ou fez essa necessidade da economia mudar a sua forma de produção. E vim para quê? Para um processo de industrialização. E é isso que a gente vai ver ao longo agora, para deixar mais claro para vocês algumas coisas que tem no próprio livro lá, para a gente entender bem esse processo de substituição. Se ele foi positivo, em que momento ele foi positivo, em que momento ele foi negativo para a própria economia brasileira? Será que isso surtiu só um efeito positivo, ou será que também ao longo da nossa própria história isso deu um reflexo negativo na nossa economia? Então, só para vocês entenderem, primeiramente, em que contexto a gente estava anteriormente, anterior a esse processo de substituição das importações, eu vou colocar para vocês aqui o que era a nossa característica da nossa economia até 1930. Era uma economia agroexportadora. Agroexportadora por quê? Porque a gente dependia do mercado externo, mas basicamente de produtos primários. A gente produzia produtos primários e exportava para esse mercado externo. Então, essa era a nossa força no balanço de pagamento e a nossa força enquanto produção. Era um modelo desse de desenvolvimento voltado para fora. O que era esse modelo de desenvolvimento voltado para fora? A gente produzia, basicamente, para o mercado externo. A gente se concentrava no mercado externo. A nossa força econômica era concentrada no mercado externo. Aí a gente vai ver que prejuízo isso foi dando ao longo da nossa economia. A gente tinha uma elevada concentração de renda. Como vocês podem ver na própria leitura do livro, o que causava essa elevada concentração de renda? Anos e anos de um processo de escravidão, certo? E depois, esse processo de escravidão não se tomou de determinadas situações, como a educação, não houve inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e isso foi causando um efeito que até hoje tem na nossa economia brasileira, que é a de concentração de renda. E o comportamento cíclico dos preços. Então, quer dizer, o próprio preço das mercadorias que a gente tinha como agroexpertadora oscilava muito dentro do mercado internacional e isso nos prejudicava. Isso dava uma certa insegurança para a gente, tá? Então, que só, né, para vocês enxergarem que a nossa economia, ela era baseada em quê? Em ciclos. Variação dos produtos. A gente tinha ciclo da açúcar, ciclo da cana, ciclo do café, ciclo da borracha e em determinado período a gente teve muito forte dentro da nossa balança, dentro da nossa produção, o algodão, tá? Mas a gente vai ver em que período que aconteceu isso. O produto principal que dava dinâmica ao nosso balanço de pagamento, qual era? Era simplesmente o café. Eu vou mostrar um gráfico mais à frente para vocês, vocês vão entender como que funcionava essa questão do café. A economia brasileira era dependente do mercado internacional, sem controle, né, e outros países e grandes companhias era o que comandava essa economia, tá? Então, o que que a gente, o que que acontecia era, da nossa economia brasileira, a gente era totalmente dependente do que? Do mercado externo. Qual que era esse mercado, né? O mercado, vamos falar dos Estados Unidos e da Inglaterra. Só que esses mercados sempre tinham a oscilação da demanda, né, eles não tinham aquela demanda permanente. Então, quando tinha período de prosperidade, a nossa demanda aumentava. Quando tinha período de crises e guerras, a nossa demanda diminuía. Então, isso causava uma elevada vulnerabilidade à nossa economia. E foi o que aconteceu mais à frente, que a gente vai entender quando a gente começa a ver a crise lá de 1929. Então, só para vocês darem uma olhada no gráfico mais à frente, que a pauta nossa de exportações, a principal pauta nossa era o café. Era 65% das nossas exportações era baseada no café. E as nossas importações eram o que? Manufaturados. Quer dizer, a gente vendia produtos primários e importava produtos manufaturados. E isso realmente dava uma queda grande na nossa, um déficit grande na nossa balança comercial. que mais à frente vai nos causar mais problema ainda com a crise de 1929. Essa dependência externa nos causa grande problema lá na crise de 1929. E aí, o que o país em si, ou o Brasil em si, tenta fazer para resolver esse problema? O processo de substituição das importações. Então, a década de 30 e o deslocamento do centro dinâmico é causado pelo que? Crise de 1930 nos Estados Unidos. Essa crise provocou um forte efeito na Europa e depois no Brasil. Essa crise provocou mais ainda o que? A dependência que a gente tinha da demanda de café externo. Então, houve uma redução dessa demanda com essa crise externa. O que aconteceu? Nós tivemos o que? Uma oferta exorbitante de café. Nós tivemos um estoque exorbitante de café e o preço do café caiu cada vez mais. A balança de capitais ficou cada vez mais negativa. E só que isso, né, quando a gente entra, quando a gente vai enxergar lá a economia brasileira e que a gente vê, que a gente vê, ah, quando começa a ideia do processo de substituição das importações, a gente vê que isso causa um efeito no Brasil que a gente, que tem uma menor intensidade de duração da crise. Esse efeito, de certa forma, no início, ele foi positivo para a nossa economia brasileira. Aí, dentro do processo de substituição das importações, a gente vem o quê? A gente vem procurar cumprir com o deslocamento do centro dinâmico, tá? A gente vai ver como que o Brasil fez frente à crise de 1930, que deixa de ser uma demanda externa e passa a alimentar uma demanda interna. Que é voltada para quê? Para o mercado interno. A gente começa a ver que o setor industrial ganha espaço nessa economia. Aí, o nosso governo, nesse período, adota políticas, né, que é a manutenção da renda e o deslocamento da demanda. A manutenção da renda foi o quê? Foi diminuir a oferta do café, estocando e queimando. Ou seja, a gente tinha uma oferta grande de café e um preço baixo dentro do mercado internacional. O que aconteceu? Simplesmente vamos fazer o quê? Vamos reduzir essa oferta. Reduzir como? Estocando e queimando esse café. Para vocês terem uma ideia, 70% desse café foi queimado. Justamente para a gente reduzir essa oferta e voltar o nosso preço de mercado, um preço que fosse compatível para a economia brasileira e que a gente ganhasse, se tivesse retorno, pelo menos para os custos de produção da economia, tá? Aí, a gente vê que o deslocamento da demanda, o que acontece com o deslocamento da demanda? Aquela demanda que era antes, que a gente tinha uma demanda externa, passa a se preocupar agora em suprir a demanda interna de produtos industriais. Porque até então, a gente não produzia aqui produtos manufaturados. A gente não se preocupava com isso. Então, a gente, a nossa demanda era só do mercado externo, certo? Então, eles passam a dizer, peraí, então a gente não pode ficar mais nessa dependência do mercado externo. Nós vamos produzir aqui, então. Nós vamos produzir máquinas aqui, nós vamos produzir bens duráveis aqui. Porque até então, quando você começa, os grandes produtores de café e aquela economia cada vez mais forte, as pessoas, havia uma forte concentração de renda. Então, o que as pessoas mais ricos queriam? Queriam simplesmente, vamos falar assim, os bens duráveis que tinha naquela, nos outros países, que era produzido nos Estados Unidos e que era produzido na Europa. Só que então, a gente não produzia aqui. Aí é que vem a ideia do processo de substituição das importações. Ao invés da gente importar, a gente passa a produzir internamente agora o que a gente exportaria. Aí, lógico, o excesso de demanda de café é controlado, volta de novo a economia, o deslocamento da demanda de produtos importados passa agora a ser produzido aqui. Aí, vocês podem enxergar lá mais à frente, que a indústria passa a ser o ponto principal. A produção de algodão também aumenta para sustentar essa indústria. A indústria do quê? A indústria de produção de artefatos, de roupas. Até então, a produção de café, ela começa a ser controlada também. Não era todo mundo que podia produzir café. Então, o que as pessoas passam a fazer? Simplesmente passam a outro produto, que seria o algodão. Por isso que nesse período, aumenta a produção de algodão. E a gente vai ver também. Só que aí, a gente tem um grande problema dentro do processo de substituição das importações. O que acontece? Até então, para a gente produzir internamente, o que a gente precisa? A gente precisa de máquinas e equipamentos. Só que a gente não tinha essas máquinas e equipamentos. Se vocês observarem na nossa pauta de importação, ao longo do período de 1928 a 1939, a importação de máquinas e equipamentos para a produção interna começa a aumentar intensamente. Então, de certa forma, a gente ainda necessita dessa importação. A gente não consegue importar tudo aqui. E a nossa pauta de importação, a nossa pauta da balança de pagamentos, começa a ficar deficitária novamente. Porque até então, o café já não consegue alcançar também essa produção, esse mercado externo. Apesar de ele ainda ficar suprindo essa demanda interna. Quer dizer, vendia-se café, exportava-se café, de certa forma exportava-se algum produto do agronegócio e vinha de novo importando máquinas e equipamentos para se produzir aqui. As características principais do processo de substituição das importações é uma industrialização fechada. Por que a industrialização fechada? Porque é voltada para dentro, visava o atendimento do mercado interno. Dependente de medidas de proteção da indústria nacional. Quer dizer, o governo passa a proteger intensamente essa indústria. Desvalorização cambial, pratica desvalorização cambial, o controle mais forte cambial, taxas múltiplas de câmbio e tarifas aduaneiras de importação. Passa a taxar mais ainda as importações. O PSI, nisso, a gente entende que o PSI, ele começa a ter uma sequência lógica. O que acontece nesse período? O primeiro início dele é com estrangulamento externo, gerando escassez de divíduos. O que é estrangulamento externo? Simplesmente proibida as importações de produto ou uma restrição às importações. Maior taxação, desvalorização cambial. O governo tenta controlar a crise por meio de medidas que dificultam as importações e acabam por proteger a indústria nacional. Gera-se uma onda de investimento no setor substituto de importação, aumentando a renda nacional e a demanda agregada. O novo estrangulamento externo é em função do próprio crescimento da demanda. O que que acontecia com isso? A gente voltava sempre ao ponto inicial, a necessidade de cada vez importar. cada vez que o governo incentivava a indústria nacional, essa indústria, ela concentrada, ela concentrava cada vez mais renda. Essa oferta de produtos internos não alcançava essa demanda. Então o que que acontecia? As pessoas cada vez mais tinham a necessidade de importar novos produtos. A gente não conseguia suprir toda a demanda interna. Então a gente voltava lá no início de novo, a gente voltava na questão novamente das importações. E isso nos causava novamente um déficit na balança comercial e novamente uma necessidade do governo de controlar mais ainda as importações. Outra característica do processo de substituição das importações é o motor do PSI, que é o estrangulamento externo. É uma industrialização por etapas. Então apesar de ao final se buscar uma indústria completa, a industrialização se faz por rodadas. A pauta de importação ditava a sequência dos setores objeto do investimento industriais. Vamos ver aqui mais à frente qual que era essa pauta de importações. A primeira parte da pauta era o que? Bens de consumos não duráveis. Textes, calçados e alimentos. Que era a pauta de produção nacional. E depois vinha bens de consumos duráveis. Eletrodomésticos e automóveis. Bens intermediários. Ferro, aço, cimento, petróleo e químico. Por que que a gente se preocupava em produzir internamente os bens intermediários? Porque a gente precisava de insumos para essa produção. Não adiantava você incentivar uma indústria sem você ter insumos para a produção. Bens de capital, máquinas e equipamentos. Só que a nossa dificuldade em produzir bens de capital, máquinas e equipamentos aqui era grande. Então, de certa forma, essa pauta de importações, né, ela ficava um pouco falha. Tá? Porque primeiramente a gente necessitava mais ainda de máquinas e equipamentos do que qualquer outra coisa. Tá? A dificuldade, a principal dificuldade na implementação do processo de substituição. Tendência ao desequilíbrio externo. Política cambial, desestimos das importações de produto agrícola. Indústria sem competitividade. Logicamente, a gente tinha começado um processo aqui de produção interna, de industrialização. Essa indústria, ela não tinha competição com o mercado externo. Coisa que até hoje a gente vê esse reflexo. Tá? E elevada a demanda por importação, justamente pela questão do aumento da renda. Tá? A gente tem a forte participação do Estado. Qual que era a função principal do Estado? Ou, vamos falar, quatro funções principais, né? A adequação do arcabouço institucional à indústria, quer dizer, a proteção à indústria. Geração de infraestrutura básica. Qual era a infraestrutura básica? A indústria precisava se estabelecer, ela precisava de infraestrutura. Então, isso cabia ao governo. Fornecimento de insumos básicos. Aqueles insumos que eu disse para vocês anteriormente. Né? Ferro, aço, cimento, petróleo, químicos. E captação de distribuição de poupança. Ou seja, para que eu financie uma indústria, eu preciso captar recursos. Como é que eu captava esse recurso? Através da poupança. Da poupança e da própria produção de café. Que essa produção de café também supria essa poupança. Como o Estado financiava isso? Além de recursos tributários, também como poupanças compulsórias, como recursos da recém-criada previdência social, dos ganhos do mercado de câmbio, câmbio múltiplo, mas também com financiamento inflacionário, emissão de moeda. A gente vai ver que essa emissão de moeda foi um grande erro para a própria economia brasileira. Que lá à frente a gente vai ver o que isso causou na nossa economia e o processo inflacionário. E a gente vê também o endividamento externo, empréstimo ao mercado externo, ao setor externo. E isso causou endividamento grande também na economia brasileira. Aí a gente vê outro reflexo principal do processo de substituição das importações, um aumento do grau de concentração de renda, êxodo rural. Por que que acontecia o êxodo rural? Simplesmente, já não mais se sustentava, vamos falar assim, dentro do rural. As pessoas não tinham mais um incentivo de produção no meio rural. E outra coisa que foi forte aqui, foi simplesmente os grandes produtores. Incentivado latifúndios, porque a economia precisava produzir, precisava de grandes produções. Então, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Quer dizer, essas pessoas foram o que? Supriam a demanda da indústria, mas essas pessoas não tinham uma mão de obra especializada. E isso, o que elas iam? Por qualquer salário elas iriam trabalhar. Então, aumenta a oferta de mão de obra. E nisso, nesse aumento de oferta de mão de obra, reduz muito a renda das famílias. Capital intensivo no investimento da indústria, não permitindo geração de emprego. A indústria era muito incentivada aqui do mercado interno. Então, ela tinha facilidades para investimento. Ela não precisava melhorar salários. Ela não precisava ter tanto, incentivar tanto. Então, de certa forma, ela não gerava tanto emprego. Atitude de caçadores de renda. Ou seja, cada vez mais as pessoas, como em toda economia, até hoje a gente tem vários problemas nesses na economia brasileira, que é justamente a corrupção. Então, não deixava de existir esse lado, a corrupção. Escassez de fonte de financiamento. Essa economia, a gente não tinha a renda ou o recurso disponível para tanto, para esse investimento da indústria. Então, a gente tinha sim uma escassez de financiamento. E o mercado externo não supria tanto essa demanda de financiamento. Lei da usura, ausência de forma ou reforma tributária ampla. Essa ausência de uma reforma tributária ampla prejudicava muito a própria arrecadação do governo. Nessa do governo não arrecadar de forma correta, o que acontecia? Não existia recurso suficiente para suprir esse investimento industrial. Aí a gente vem, de novo, com a agricultura dentro do processo da industrialização. Por que a agricultura foi importante nesse processo da industrialização, que já existia anteriormente? Essa agricultura vai liberar a mão de obra para essa industrialização. Essa agricultura vai fornecer alimentos e matéria-prima para essa indústria. Ou seja, peraí, eu monto simplesmente uma indústria, vamos falar assim, de produção de iogurte. Mas eu preciso do leite para produzir. Então, o que eu tenho? Eu simplesmente preciso da agricultura para essa indústria. Certo? Então, a agricultura simplesmente, ela supria a matéria-prima de determinadas indústrias. E a transferência de capital. A indústria, ela passa a transferir todo o capital dela para a indústria. Ela era forte na geração de divisas, porque até então a nossa pauta de exportação era ainda, continuava voltada para a produção agrícola. E para suprir o próprio mercado consumidor. Quer dizer, as pessoas precisavam de alimentos. Então, quem é que ia alimentar as famílias e também os próprios donos das indústrias? A agricultura. Certo? E essa agricultura, como ela não estava só tendo tantos incentivos e tendo sempre os grandes latifúndios, o que acontecia aqui? Simplesmente o preço para o consumidor, né? Simplesmente era alto, porque a oferta da própria indústria estava reduzida. Da própria agricultura estava reduzida. Alguns autores apontam para o relativo atraso do setor agrícola durante o processo de substituição das importações. O que representava um entrave ao processo de crescimento econômico ao país. Então, alguns autores apontavam que o quê? A agricultura era que dava um entrave ao processo de crescimento econômico do país. Para outros autores, a agricultura não representava um entrave ao desenvolvimento, dado que o setor primário cumpria, na medida do possível e sem apoio governamental, suas funções. A gente vem, após isso, a gente vem intensificar essa indústria lá no plano de metas, de 1956 a 1960 com o presidente Juscelino Kubitschek, que inicia nesse período, tá? O plano de metas é uma fase importante para o processo de substituição das importações. A lógica do plano de metas vai além do processo de substituição, já que a industrialização por ele, promovida, não é apenas uma reação ao estrangulamento externo. Ao invés de investimentos setoriais, serviam para atacar alguns pontos de estrangulamento. Outros setores eram tomados como ponto de germinação. Qual que era o principal objetivo do plano de metas? Estabelecer uma base de uma economia industrial madura no país. Era o quê? Qual que era agora que se preocupava? Simplesmente a renda interna estava concentrada. Existia uma pessoa com renda suficiente para absorver o quê? A indústria automobilística. Aí começa a ter essa necessidade. Intensifica-se simplesmente a produção de automóveis nesse período. E aí a gente tem o BNDE e o CEPAL, que fortalece cada vez mais essa ideia de que a gente tem que ter uma indústria forte nacional. E que se a demanda por automóveis existia, então, que essa demanda tinha que ser fortalecida. E aumenta também a demanda por bens, tá? Investimentos estatais em infraestrutura. Aí a gente começa, mais uma vez, a pensar no governo com o seu papel. No governo trabalhando nessa economia. O que é investimentos? O governo passa a ser o grande investidor. E nesse período, se vocês forem enxergar, o aumento de muitas estatais dentro da economia. Até mesmo os estatais que há pouco tempo foram privatizadas. Como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, certo? E outra principal estatal que estamos aí foi a Petrobras, que foi criada nesse período também para absorver essa infraestrutura. Estímula a produção de bens intermediários, aço, cimento, carvão e zinco. Mais uma vez, bens intermediários. A indústria precisava da produção de aço, precisava da produção de zinco, tá? E precisava da produção de carvão para continuar o seu processo de industrialização. Incentiva a introdução de setores de consumos duráveis e bens de capital. Quais foram os principais instrumentos dos planos de meta? Os principais instrumentos de ação foram investimento das empresas estatais, crédito com juros baixos e carentes longas por meio do Banco do Brasil, do BNDE, uma política de reserva de mercado, avais para obtenção de empréstimos externos, incentivo ao capital estrangeiro. Então, a gente enxerga mais uma vez aqui, certo? A questão do mercado externo. O empréstimo ao mercado externo, endividando cada vez mais a nossa economia, com a ideia realmente de um crescimento econômico. Para crescer economicamente, a gente precisava o quê? A gente precisava de recursos. Recursos que até então a gente não tinha aqui. Então, esses recursos foram o quê? Foram vindos do mercado externo. E a gente vê bastante nesse período o capital estrangeiro aqui adentrando a nossa economia. Maiores problemas do plano de meta, né? Investimentos públicos, ausência de uma reforma fiscal condizente com as metas e gastos. Então, a gente vê mais uma vez aqui a ausência de uma reforma fiscal. O que aconteceu aqui? Essa reforma fiscal, essa ausência dessa reforma fiscal é o que prejudicava o quê? Mais ainda os gastos do governo. O governo gastava mais do que recebia para financiar esse investimento na indústria, certo? E, mais uma vez, emitindo moeda, emissão de moeda, uma oferta maior de moeda. O que gerava na economia? Inflação. Que a gente vai ver lá, até vocês podem ver isso na unidade 3, onde vocês veem bastante essa questão discutida da inflação. Existe alguma aceleração inflacionária no período? Do ponto de vista externo, há uma detorização do saldo, das transações corrente e o crescimento da dívida externa. Então, aqui a gente aumenta, é onde a gente vem aumentar a nossa inflação e a gente vem aumentar também a nossa dívida externa nesse período. Houve realmente um crescimento? Houve. Houve uma melhora na produção? Sim. Mas a custo do quê? A custo da dívida externa e a custo também de uma dívida interna. E de uma inflação intensa que a gente vê mais à frente, principalmente no período de 1980, o descontrole dessa inflação. Em resumo, o que aconteceu nesse período? O processo de substituição das importações foi justamente para quê? Para suprir uma demanda interna. Qual que era essa demanda interna? A demanda de produtos industrializados, que até então a gente não produzia internamente, a gente era totalmente dependente do mercado externo. E a nossa pauta de exportações era o quê? A produção de café. E isso deixava a gente muito vulnerável frente ao mercado externo. Nós dependíamos da demanda do mercado externo. Então a gente tinha que fechar a nossa economia para a importação e produzir aqui internamente aquilo que a gente necessitava. Mas ao mesmo tempo a gente não conseguia produzir aqui o quê? A gente necessitava ainda de máquinas e equipamentos para essa produção nacional. Um protecionismo intenso do Estado. Para quê? Como que a gente ia crescer internamente? Como que a gente tinha crescido na indústria? A gente tinha que crescer. Alguém tinha que fazer esse papel. Tinha que fazer com que essa economia se estabelecesse, crescesse. Quem queria fazer isso? O papel do Estado. O Estado. Mas isso a gente vê até hoje dentro da nossa economia. Não foi só nesse período. Aumento da concentração de renda. Mais uma vez. A gente vê que nesse período a gente já tinha lá no período colonial o aumento da concentração de renda. Mesmo com o processo de substituição das importações a gente só consegue aumentar essa concentração de renda e não reduzir. Endividamento externo. Aumento da dívida externa. Mas ainda nesse período ao invés da gente reduzir a dívida externa a gente aumenta essa dívida externa. Rápida expansão da demanda. Com isso, com essa concentração de renda maior, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade. Salários baixos. Essas pessoas não tinham acesso tanto à demanda de bens de consumos duráveis. Quem tinha mais era o quê? Quem tinha mais era realmente quem tinha uma renda maior. E essa renda, como estava concentrada, então realmente essa demanda veio aumentar. E com essa demanda aumentando, cada vez mais a indústria se sentia no direito realmente de, não tinha competitividade. Então o que ela fazia? Mantia os seus preços ou aumentavam os seus preços mais ainda acima dos custos de produção. Houve crescimento econômico, houve crescimento econômico nesse período. Mas há um custo realmente muito alto que foi o custo da inflação e da dívida do setor externo. Bem, pessoal, com relação ao processo de substituição das importações, é isso aí. Agradeço a participação de todos e não se esqueçam de cumprir com todas as tarefas lá das unidades. Agradeço a participação de todos e não se esqueçam de cumprir com todas as tarefas lá das unidades.